A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe o seu dia. Antes de você estar ouvindo essa palavra, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe o seu comentário e que você possa dar um like, tá ok? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Lembra-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlares, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amará mais os prazeres do que a Deus. E nós estamos nos últimos dias, igreja, Deus falou comigo através dessa palavra que nós estamos nos últimos dias. Infelizmente, a igreja do Senhor está desapercebida. Você vê por aí, o amor está se esfriando, a palavra de Deus está se cumprindo em Mateus capítulo 24, quando Jesus estava falando com o seu discípulo a respeito dos últimos dias. Que nos últimos dias, o amor de quase muito iria se esfriar. Como que está o seu amor com a palavra de Deus? Como que está o seu amor por Deus? Muitos de nós cristãos falamos que ama a Deus, mas somente de lábios, mas não de coração. E hoje eu vim é trazer uma palavra pra você. A qual grupo que você pertence? Ao grupo daquele que busca a Deus, ou ao grupo dos últimos dias, que é dos tempos difíceis, do grupo de pessoas que mais ama o mundo do que ao próprio Criador. Pessoas que não tem tempo de buscar a Deus, pessoas que dão desculpa. E hoje eu vim aqui pra te dizer um alerta, se prepara, Jesus está voltando. Ontem, Deus me mostrou um sonho, a qual nós estávamos andando na rua, juntamente com muitos irmãos. E quando eu olhava pro céu, eu via como fosse o céu escuro. E via um helicóptero, como tivesse acontecendo um grande desastre. E ele caía entre muitos prédios. E aqueles prédios começavam a pegar fogo. E era muita aflição, muito gemido de criança, muito gemido de pessoas. Gritando com dores. E muitas pessoas que tinham morrido nesse desastre. E o meu esposo, nesse sonho, falava comigo. Olha, isso aí é um dos últimos sinais que Deus vai enviar pra terra. Que é o juízo dele sobre a terra. Porque a terra, você vê por aí, que muita gente tem zombado do Senhor. No carnaval, você vê as coisas que ele faz contra o nosso Deus. Você acha que Deus vai deixar essas pessoas impunes? Porque Deus, ele é amor. Mas ele também é fogo consumidor. E ele, sendo usado por Deus, falava isso comigo. Que iria atingir uma da cidade ainda. Pra mostrar o juízo dele sobre a terra. E mostrar para os que são seus, ficar apercebido com a sua volta. E quando eu acordei, o Espírito Santo do Senhor testificou essa palavra no meu coração. Dizendo que ainda ele vai mandar um sinal sobre a terra. Eu não sei qual cidade. Eu não sei aonde vai ser. Mas o Senhor ainda vai fazer justiça. Porque muitos têm brincado com o nome do Senhor. E de Deus ninguém se zomba. E logo veio também a passagem de Miquéias. Capítulo 2, verso 6. O povo me diz. Pare com essas profecias. Não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Ou seja, o povo começava... Eles não queriam aceitar essas profecias que é vinda de Deus. Porque o povo pensa que Deus sempre vai tolerar a zombaria. Tolerar o pecado. E vai estar terminando o versículo 11 também. Que você pode acompanhar na sua Bíblia. O profeta que essa geração prefere. É aquele que anda pregando mentira e falsidade. Prometendo vinho e cerveja para todos nós. Ou seja, infelizmente. Se você quer ouvir uma profecia que vai te alegrar. Irmão, tem vários falsos profetas por aí. Você pode ir em qualquer lugar por aí. Que vai ter um profeta que vai querer falar aquilo que você quer ouvir. Mas quando você começa a ver pessoas. Que estão sendo usadas por Deus. Indo contra. Porque tem muito falto profeta dizendo. Ah, vai ter paz sobre a terra. Eu acredito que Deus vai derramar um verdadeiro avivamento. Mas eu sei disso. Que Deus também há de cartigar um grande povo por aí. Porque são pessoas idólatras. Pessoas que têm dois pensamentos. Pessoas que zombam de Jesus. Pessoas que zombam dos cristãos. Então, Deus ainda há de fazer justiça. A idolatria tem sido grande. Não somente no mundo. Até mesmo dentro da igreja. Pessoas que adoram homens. Então, o que essa geração quer? É muitos falsos profetas. Não estou generalizando jamais. Mas muitos cristãos preferem falsos profetas. Que dizem aquilo que eles querem ouvir. Mas aquele que está fixado no evangelho de Cristo. Sabe que Jesus, ele é fogo consumidor. E ele há de fazer justiça. E que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa ter misericórdia. Eu não vim aqui para colocar medo em você. Mas eu vim aqui para alertar você. Que eu e você possamos andar em santidade. Que eu e você possamos andar em uma vida com comunhão. Porque a qualquer momento, Jesus há de fazer justiça. E que nós possamos ter a plena convicção. Que Jesus há de nos livrar. No arrebatamento da igreja. É isso que eu acredito. E Deus nunca vai derramar um avivamento. Se a gente não voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, igreja. Volte a buscar a Deus como nunca. Ore. Ore, ore, ore. Leia a palavra. Coma deste livro. Jejui. Se santifique. Porque Deus vai buscar uma igreja purificada. Tá bom? Deus abençoe. Estamos no fim. E que você e eu possamos nos preparar para o arrebatamento.